Música Chegou o grande dia galera Preparada? Sim O cilindro de ar comprimido me deixou alegre Pessoal, indica coringa Um dia antes, passe pasta de dente na lente da sua máscara Porque assim ela vai evitar de ficar embaçada lá embaixo Ah, e não se esqueçam da famosa cuspidinha na lente Isso também ajuda Meu coração já fica meu nessa hora Primeira vez no mar Quem não sabia nadar Tava no início Um pouco difícil Música E os primeiros peixes já vão surgindo Olha que lindinhos Música Essa é uma técnica de equalização do ouvido É muito importante É muito importante O seu mergulhador vai te falar isso Gente, que estátua será essa? Olha que bonita Caramba, olha o tamanho dessa tartaruga Que legal Olha aí as emoções que a gente recebe embaixo do mar Quem diria que um dia eu ia nadar com uma tartaruga embaixo do mar É por isso que sempre a gente tem que se permitir novas experiências Porque a gente nunca sabe o que nos espera por aí Descubra Viajar cura Gente, eu estava muito emocionada Olha que lindo Olha quantos peixes Estava tudo ok Eu nem precisei subir Só que minha máscara entrou um pouco de água Confesso que dá um pouco de desespero Mas é só não se apavorar Entrou um pouco de água na sua máscara E você estava lá guerreira Mandou bem pra caralho Não subiu nem uma face Foi de boa Mais de 40 minutos Poxa d'água Tchau 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 Tchau